Olá Tecnodia, nesse vídeo uma dica de como adicionar um widget na sua área de trabalho aqui do Android Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso Tá rolando uma promoção aqui pra concorrer a R$200 no Pix Ainda dá tempo de participar, clica no link que está na descrição Então vamos aqui pra adicionar a sua tela, que é a área de transferência, aí no seu celular Eu adicionei aqui por exemplo um widget Mas aí o que você faz? Clica aqui segurando na tela, segura apertado na tela Pra adicionar um widget desse de algum aplicativo E vem aqui em widgets E a terceira opção Escolha o aplicativo que você quer adicionar Pega aqui por exemplo o Facebook São duas opções aqui Eu vou adicionar essa aqui, pronto aqui Foi adicionado o widget do Facebook na área de trabalho no meu celular E assim você faz aí escolhendo o aplicativo que você quiser Vou pegar aqui um outro pra te mostrar Calendário Vou pegar esse aqui Adicionar E pronto aqui ó Foi adicionado o calendário também na área de trabalho Gostou da dica? Dá o like e se inscreve Não deixe de participar da promoção Pra concorrer a R$200 no Pix Vou ficando por aqui nesse vídeo E aí E aí E aí